Este sábado no Camaleão a partir das 22 horas, a última festa do ano no Lava Rápido Camaleão E no palco, Henrique Santos, ex-vocalista do Soweto Grupo Samba Zen DJ Luizinho, agita a pista Neste sábado, 20 de dezembro, a última festa do ano no Camaleão Você não pode ficar de fora dessa Com Henrique Santos Ex-vocalista do Soweto Grupo Samba Zen E DJ Luizinho Camaleão, Avenida Assembleia 360 Divisa com Diadema Realização RB Eventos Este sábado no Camaleão a partir das 22 horas A última festa do ano no Lava Rápido Camaleão E no palco, Henrique Santos Ex-vocalista do Soweto Grupo Samba Zen Eu quero uma chance pra você dizer Obrigado Deus por me salvar você DJ Luizinho, agita a pista Neste sábado, 20 de dezembro, a última festa do ano no Camaleão Você não pode ficar de fora dessa Com Henrique Santos Ex-vocalista do Soweto Grupo Samba Zen E DJ Luizinho Camaleão Avenida Assembleia 360 Divisa com Diadema Realização Realização RB Eventos